E aí galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo bônus aqui no canal. Esse vídeo tá saindo aqui meio-dia pra vocês, né? E a 6 vai sair um vídeo melhor aí pra vocês. Eu digo melhor porque eu não tô com muito tempo pra gravar esse vídeo, então eu tô tendo que gravar ele rapidão aqui. E basicamente o vídeo é como eu clico, né? Que muita gente pergunta aí como que eu faço pra clicar. E o jeito que eu clico é bem simples, bem fácil de entender. Eu faço o Butterfly Click, né? Não é o Ditter Click, que é aquele que você tem que tremer a mão, nem nada do tipo. O que eu faço é o Butterfly. E basicamente eu jogo como se fosse normal, né? Ah, o meu mouse é um G403 da Logitech, eu uso sem o peso embaixo, eu prefiro o mouse mais leve. E basicamente, como se eu estivesse jogando usando o mouse normal, né? A minha pegada, eu não sei qual que é. Eu sei que tem uma pegada a Clown, que você só põe os dedos em cima do mouse. Eu sei que tem uns que o cara pega mais pra frente, mas a minha é meio que a padrão, a normal. Eu jogo assim. Eu uso o computador assim, né? Na verdade. E pra jogar, a única coisa que eu faço é passar o dedo do meio aqui pro botão esquerdo também. Então eu fico com o dedo... Eu não sei que dedo que é esse. Anelar? O dedo anelar, ele fica aqui. E esses dois outros dedos, eles ficam no botão esquerdo. É igual quando uma pessoa vai fazer refil, tá ligado? Que ele usa os dois dedos aqui e fica clicando alternado, né? Um depois o outro. Só que aí eu passo aqui a clicar só com... Só com um, né mano? E eu deixo esse dedo aqui, o dedo anelar, levantado. Porque senão eu acabo fazendo blocking hit sem querer, tá ligado? Porque eu acabo clicando com todos os dedos daí. Mas enfim, eu deixo esse dedo levantado aqui. E basicamente eu controlo a mira com esse dedo aqui. Esse dedo puxa o mouse e joga pro lado. Então é mais ou menos o dedão e essa parte aqui da minha mão que controlam a direção do mouse, né? Eu inclusive nem pego com o dedinho direito, ó. Eu deixo mais ou menos assim. E é isso basicamente. Se vocês quiserem um tutorial mais detalhado, comentem aí. Como eu disse, eu não tô gravando esse vídeo aqui com muito tempo. Vou deixar uma partidinha aí pra vocês... Pra vocês verem como eu jogo clicando, né? Como que eu faço normalmente. E se vocês curtirem, eu posso trazer mais vídeos aí pra vocês, né? Percebam que às vezes eu também levanto esse dedinho pra clicar. Porque daí o meu clique sai mais rápido. Isso é costume meu. Eu não sei se pra todo mundo vai funcionar isso. Mas testem aí. Se vocês quiserem, eu posso trazer vídeo explicando melhor, como eu falei. E é basicamente isso, mano. Basicamente esse é o jeito que eu clico. Vou deixar vocês com PVPzinho aí agora. Eu vou colocar aqui meu microfone apontado pro meu teclado e pro meu mouse. Pra vocês escutarem melhor. E basicamente é isso. Deixem um like aí. Tamo junto. Lembrando que às 6 horas tem vídeo novo. E bora lá então. 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 E bora lá então.